Durante os 28 anos do nosso CIN de Saúde, muitas foram às lutas. Mas de janeiro de 2014 para cá, o governador Beto Richa tem transformado o Paraná em um verdadeiro campo de batalhas. O descaso com a saúde veio a público em março daquele ano, quando a Brava Gente iniciou uma greve histórica, que durou 24 dias e balançou as estruturas do Estado. Dessa luta veio a conquista do nosso plano de carreira, o QPSS, quadro próprio dos servidores da saúde. Ele trouxe avanços, mas foi só o primeiro passo. 2014 ainda reservaria uma decisão favorável relacionada à redução da jornada, o que impulsionou a nossa luta. Chega 2015 e o governador resolve sair da crise financeira, que ele mesmo causou, aumentando impostos e retirando direitos dos servidores. A Brava Gente não aceitou pagar a conta duas vezes, se juntou às demais categorias do funcionalismo estadual e à sociedade como um todo e esteve presente nos levantes de 10 e 12 de fevereiro, data da fatídica Batalha do Campeão. Mas o governador não aceitou a derrota e um mês e meio depois organizou uma verdadeira operação de guerra no Centro Cívico, operação que custou mais de um milhão de reais e envolveu mais de 2.500 policiais. Todo o massacre do dia 29 de abril, toda a violência que deixou mais de 400 feridos, foi para saquear cerca de 7 bilhões da Previdência dos servidores do Paraná. Depois do massacre físico e contra o nosso futuro, veio o massacre do salário. Em um ano que a inflação explodiu, o governo chegou a anunciar reajuste zero. Com luta e com greves, o funcionalismo garantiu uma lei que evitou perdas maiores. No final de 2015, é que finalmente conseguimos os primeiros ajustes no QPSS, pelo menos no papel, porque a vinda dos aposentados para o nosso quadro ainda não se concretizou. Enfim, chegamos em 2016 e o clima entre governo e servidores vai de mal ou pior. A gota d'água foi o governador anunciar que não vai cumprir o que ficou estabelecido na Lei nº 18.136, que garantiu reajuste anual em 2015. De novo, Richard Darío Calotti. Além disso, direitos como progressões e promoções seguem há quase um ano e meio sem implementar. Não é mole, não. É por essas e outras que o Sindicato Saúde precisa permanecer forte, unido e em sintonia com a defesa dos direitos da brava gente da saúde. Se é pra ir à luta eu vou, se é pra estar presente eu vou, pois na montada a gente que vale é o amor. Participe! Quanto mais você no sindicato, melhor. Sábado, 4 de fevereiro, vamos nos encontrar na Assembleia Estadual da Categoria. O que vale é o amor. O que vale é o amor.